Música Eu nomei Anália Tuxá, eu sou cacique do povo Tuxá, de, por dizer, o estado de Minas Gerais, Brasil. As mulheres agora, elas estão se despertando. Elas entendem que ficar dentro dos seus territórios não é o suficiente. Elas precisam sair para poder dar esse alerta para os grandes líderes, para os líderes mundiais. Mesmo que a minha voz não possa ecoar, mas que a voz de todas as mulheres venha ecoar e mudar esse curso dessa história. Música Eu sou Kola Aisha Tumano, eu come de Cameroon, eu belong to the Mururu Indigenous Pastoralist Community. Nós, as comunidades, também temos a capacidade de ter recursos de finanças e implementar no nível. Então, nós estamos chamando de todos os stakeholders, de diferentes agências, de fundações, para entender que indígenas organizações também têm a capacidade de administrar fundos e que eles devem dar diretamente para indígenas organizações. Nós não queremos intermediários anymore. É hora de fazer ação. Música Talofa, e hello. Meu nome é Grace Malie, e eu sou da linda do Tuvalu. Eu come de uma nacion que está sempre adaptando para a mudança de mudança de mudança. Mães em meu país, em minha nacion, e eu acho que em outros países do Pacífico, têm pensado de formas de misturar água que vai durar por um ano, fazer comida que vai durar por um ano, apenas em caso de desfazos, ou porque nós não temos tantos recursos por causa do mudança climática. Meu nome é Andréa Isabelichu Hernández. Eu sou uma mulher maya-quiche de Totonicapã, no ocidente de Guatemala. Não é uma razão que o 80% da biodiversidade restante que tem no planeta está em nossos povos, está em nossos territórios, onde cotidianamente como mulheres cuidamos o água, cuidamos a terra, cuidamos as semillas, transmitimos a língua, transmitimos o conhecimento, transmitimos a ciência dos povos. E esse é um trabalho que poucas vezes se reconhece em sua justa dimensão. E por isso é importante e urgente que se valorize esse trabalho das mulheres.